Música Escolher qual carreira seguir pode ser um dos principais desafios que um jovem tem durante o seu ensino médio. Nessa importante hora, algumas perguntas simples sobre si mesmo e sobre onde quer chegar, pode auxiliá-lo a escolher qual profissão seguir. Vamos ver as dicas. Que coisas você faz bem? Pense sobre os talentos que você já sabe que tem e pergunte aos amigos e familiares em que eles acham que você é bom. Você pode se surpreender com o que eles vão dizer. Depois, analise o que te desafia. As coisas que desafiam você podem ser oportunidades para o seu aperfeiçoamento e avança em direção a seus objetivos. Analise também o que você gosta de fazer para se divertir. Pense sobre as razões pelas quais você se diverte com as suas atividades favoritas, o que elas têm em comum e que pontos fortes que elas dizem sobre você. E por fim, saiba quem você admira. As pessoas que você admira, sejam elas celebridades, figuras históricas ou pessoas que você conhece pessoalmente, podem dizer algo sobre quem você é e o que você valoriza. Quer mais dicas sobre o mercado de trabalho? Envie um e-mail para mercadodetrabalho.com E aí E aí Tchau, tchau.